O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 66 processos na tarde de quarta-feira, 16 de dezembro. Foram aprovados balancetes, contratações e contas de governo de cidades como Goiatuba, Santa Cruz, Porangatu, Campos Belos, entre outras. A sessão foi comandada pelo presidente Joaquim de Castro e contou com a participação dos conselheiros Daniel Bular, Sérgio Cardoso, Valcenor Brás, Nilo Rezende, Francisco José Ramos e Fabrício Mota. Dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irandir de Carvalho Júnior, Vasco Cícero Jambo e do procurador Henrique Pandim. A sessão teve a sustentação oral do advogado Pedro Paulo representando Goiatuba. Acompanhe a sessão remota do Pleno pelo canal do TCM no YouTube e siga as redes sociais do Tribunal. O programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia tem reportagens e entrevistas com conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.